Oi gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial E eu vim cumprir a minha parte Porque vocês arrasaram no vídeo anterior Vocês ultrapassaram a meta de likes Do vídeo anterior, vocês são demais né? E o nosso vídeo anterior foi O Rico vs Pobre na academia Vocês lembram? E agora eu tô aqui pra cumprir o próximo vídeo Que é Rico vs Pobre Na praia gente! E eu vou mandar alguns beijinhos cor de rosa Que a produção aqui separou pra mim E vocês são demais e todo mundo interagiu com o vídeo Vamos lá? Vaneide Sampaio Um beijo Juju em ação Beijo cor de rosa Gislaine Fidelis Dudinha Cris Giovana Gamer Pamela Raissa Júlia Rosa Agnaldo Mariano Até o menino interagindo Adoro isso! E o último beijinho é pra Pauliane Gomes Um beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês Muito obrigada pela dica E eu amei gravar esse vídeo Então qual vai ser a meta de likes de hoje? Vai ser 10 mil likes Porque vocês estão superando gente Então não tem como né? Então vamos lá Eu duvido que você consiga Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo Que com certeza eu vou atender o pedido de vocês Tá bom? Vamos ver o vídeo agora E vocês vão se divertir comigo Porque eu gente Meio morto e desligo gravando isso Tá bom? Vamos lá? Hoje é dia de curtir uma praia Vai ser muito divertido Muito bom Então vamos lá Já liguei pras amigas Pra ir contar com elas E é isso aí Cheguei! Praia! Olha só gente É 5 horas da manhã Eu já vim aproveitar, né? Porque eu não sou boba É quem é bobo de não aproveitar um atras Tem que aproveitar, né? Tô até sem ar porque o busão tava cheio E agora vamos chegar O dia tá começando a ficar bonito Aham Vai, vai Só vai Aham 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 We're chasing the easy life We're chasing the easy life We're chasing the easy life We're chasing the sun tonight Nossa, mas que mulher bonita, né? Muito bonita Olha, quando eu for rica Um dia eu vou querer ser igual a ela Que bonita Olha só como o dia tá maravilhoso Só pra mim pegar um bronzeado Porque ninguém merece que a cor de palmito, né? O que eu gosto mais de curtir na praia É poder exerir os meus looks Eu tenho vários, né? Vamos acompanhar agora esse dia maravilhoso Como é bom vir pra praia, né? Olha lá Mas vai, volta, vai, volta Trem bom, esse mar, né? Olha essa brisa, que delícia Batendo no rosto da gente Olha lá Pô, Zé, tô aqui, cheguei já Venha Você não tá me vendo? Eu tô com um vestido colorido Aqui, ó Aqui Zé Aqui, ó, tem laranja, azul, verde, roxo Tá bem colorido, bem caradado Verão Venha Passar o protetor E depois Olha o bronzeador Eu odeio o Felipe O quanto sempre tem que encaixar, né? Agora me diga Pra que o protetor solar que esses quilos compram? Pra quem gasta dinheiro Que pode comprar uma roupa Olha aí, ó Vestir uma roupa Que pega o corpo todo Você não deixa de se divertir Não deixa de ficar bonita E você não curte na praia do mesmo jeito? Outra dica que eu também posso dar É ficar na sombra Por que ficar então no sol Se derrete tudo E machuca E queima tudo? Entendeu? Protetor é muito caro É besteira Não gosto muito não Sabe por quê? Porque daí fica tudo melado também Dá, dá uma agonia Negócio assim, ó Fica à vontade Assim com roupa Fica bem legal Agora eu vou tirar umas fotos lá Pra mostrar pras amigas lá, ó Olha que bebeza a praia Tem que tirar foto do look do dia também Olha lá Aparecendo o mar Que beleza Curias Chupa essa aqui Eu tô na praia curtindo E vocês estão trabalhando aí Ai, como eu adoro praia Ai, esse vento é impressionante Ai, é como se fosse uma terapia, né? Ainda bem que eu desço todos os finais de semana Pra curtir esse solzinho Água de coco Ai, é bom pra pele Vai ficar sempre muito linda Ai, bom Mesmo eu vou trazer Pronto com farofa Eu não trouxe Mas eu trouxe Algumas coisas lá E tem Uma maçã É, tem bolacha Bolacha Outra bolacha E tem fruta também Maçã Banana Mexerica E tem uma casca aqui Que eu acho que o Zé Porco comeu E jogou aqui Ai, vou tomar um pouco de bronzes Pra ver se eu Saio um pouco de fruta Branca Ai, eu amo Ouvir esse barulho Mas Olha que delícia Como é bom tomar um sol Olha que beleza Ai, que delícia Olhando pro mar ali Olha que vento é esse Olha que maravilha Dá até pra tirar uma soneca Aqui debaixo dessa árvore Não precisa de muito dinheiro Pra se divertir Olha isso Que belezura Latoreza Que Deus criou Olá, que delícia Nossa Senhora Eu fui um dia vou ter um castelo desse jeito o dia tá apenas começando tá muito divertido ai cansei disso não quero mais não eu quero brincar na água você vem brincar você fica perdendo tempo ai já tô toda molhada a água tá uma delícia ai deixa eu fazer assim porque daí dá pra usar de novo a saída de praia né ai tô cheia de areia de água olha isso e aí gente o que vocês acharam comenta aqui embaixo deu seu joinha não se esqueça da nossa meta de likes que é o que 10 mil likes e não se esqueçam também de comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo vocês querem que eu vejo tá bom um big beijo cor de rosa no coraçãozinho de vocês que Jesus ilumine e abençoe até a próxima se você tá querendo de paraquedas aqui no meu mundinho cor de rosa vai aqui embaixo se inscreva e ative o sininho de notificações que Jesus ilumine e abençoe e até a próxima